Combinei esses três esmaltes e amei o resultado. Eu comecei com o esmalte preto, eu sou esse glamour todo da Risquei em todas as unhas. E sobre ele eu usei um esmalte querido por muitas pessoas, o Massa do Amor. Eu amo essa combinação dele com o esmalte preto, é uma das misturinhas mais clássicas e fica linda. Mas eu optei por usar um esmalte por baixo nessa ocasião, porque eu prefiro não aplicar o Massa do Amor diretamente na minha unha. Mas aí é uma questão totalmente de gosto pessoal mesmo, quem quiser já pode começar direto com o Massa do Amor. E sobretudo eu usei o Dizeres da Impala, que tem um acabamento perolado e um tom de vinho lindíssimo. O que eu mais gostei nessa misturinha é a forma como ela reflete cores diferentes dependendo da iluminação. Em muitos momentos eu percebia ela mais vermelha e em outras iluminações eu conseguia ver o tom de vinho do Dizeres. Então eu gostei muito desses esmaltes juntos. Vocês usariam essa combinação?